Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês Super lançamento de Ice Screenset, o sorveteiro do mal, estamos cada vez melhor, mas ainda não vencemos E estamos aqui pra tentar vencer Então galera, já vai deixando de palavra secreta, vencer, belezinha E as primeiras pessoas a comentarem vencer, vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão? Comentou vencer? Então, bora pro game Galera, resumindo aqui, a gente escapou do 6, estamos no 7, né? Óbvio, né? Que depois do 6 vem o 7 E aí a Liz ficou presa, ela foi pra uma tubulação errada E aí ela ficou de trouxa lá na fábrica, porque sempre fica um trouxa pra trás, né? A gente vai ter que achar a trouxa da Liz, ajudar a ela escapar da fábrica do Rod E aí vencer pra gente poder ir pro 8 depois, galera Então bora lá, gente, com isso a gente vai contado com a ajuda do Jay, do Mike, do Charlie E eu vou passar as cutscenes pra não ficar tão chato pra vocês, beleza? Porque já mostrei as cutscenes aí da primeira e da segunda vez que a gente jogou Dê um jeito de escapar dos laboratórios e se reunir com os seus amigos O que eu vou fazer, galera? Vou dar as dicas aqui pra vocês do que eu já sei Primeiramente a gente vai clicar aqui Vai olhar ali, ó, tá a bola azul, tá vendo? A gente vai ter que pegar a bola azul Vamos olhar onde tá a bola azul Bola azul tá pra cá E aí a gente vai vir pra cá Vamos achar o local da bola azul, que é aqui E colocando a bola aqui, galera, vai abrir um caminho pra gente Pela... como é que chama aquilo, gente? Pelo duto aqui E a gente vai conseguir ter acesso à fábrica do Rod Beleza, galera? Bora lá Tudo bem que agora a gente tem mini Rods A gente tem robô Rods A gente tem tudo que vocês puderem imaginar Tá lascado, tá mais difícil E é óbvio, né? Porque é o set, né, galera? Beleza, acho que é por aqui, ó Ó, a gente acha esse bilhete do Rod pra ele mesmo Porque ele é tão esquecido quanto o Renatinha Games E no bilhete ele fala pra ele mesmo Que caso ele esqueça Que o cartão de acesso do armazém Tá lá Que o cartão de acesso da fábrica tá lá no armazém Num cofre Então a gente precisa contar isso pros nossos amigos É isso que a gente tá fazendo agora Galera, achei um bilhete do Rod pra ele mesmo Porque ele é trouxa Ele esquece das coisas assim como a Renatinha Games E ele falou que tá lá no estacionamento Dentro de um cofre O cartão de acesso Então vou passar aqui, gente E a gente já passou a cutscene Tamo no estacionamento Eu quero ver onde é que o Rod tá Pra gente não se lascar A gente precisa achar agora que Ele tá ali, gente Eu vi ele ali A gente precisa agora achar aqui O taco de sinuca, beleza? Vamos esperar Porque eu acho que ele tá bem por lá Enquanto isso a gente pode ir procurando a outra chave E eu acho que eu já achei, hein Então já vamos colocar essa chave, gente Que essa chave ela fica pelo chão Do estacionamento, ok? Então... Vamos ver se ele não tá aqui Peraí, peraí Eu acho que não, hein, galera Tô ouvindo a música Ah, não, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Gente, a gente precisa colocar essa chave daqui lá no cofrinho São três chaves pra gente colocar Ok? Como ele ainda tá ali, galera Eu vou esperar um pouquinho Cadê ele? Mamãezinha Socorrinho É um rodinho É um rodinho Tão bonitinho Meu paizinho Do céuzinho É um rodinho Beleza, gente Vamos colocar logo essa chave daqui Pra gente não perder E aí a gente já coloca essa chave aqui E a gente vai precisar das outras Certo? A outra, galera A gente precisa achar Vamos ver se ele não está aqui A sala que tem a mesa de sinuca Vamos ver se ele não está aqui Não acredito que eu dei esse mole de perder aqui, gente Ah, meu pai do céu Eu não posso perder mais nenhuma vida Senão a gente não vai vencer Eu não posso perder mais nenhuma vida Senão a gente não vai vencer de jeito nenhum, galera Que mole Jeitinha Vamos tirar aqui, então Eu já vou levar o macaco, né Pra gente já pegar outra chave Beleza Mas a gente vai ter que voltar aqui Ai, que lasqueira, hein, galera Que lasqueira Vamos lá Deixa eu ver se ele não está aqui O macaco também não está aqui Vamos ver se a gente acha o macaco em algum canto Eu não sei cadê ele, hein, gente O macaco está ali E o Rod está ali Deixa eu pegar o macaco aqui, galera E vamos esperar ele sair dali Quando ele sair dali A gente entra na van, né Sai, meu querido Ele está lá consertando a van, galera Vamos ver Eu acho que eu vou ter que passar na frente dele Ah, sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Vamos ver Vamos ver onde ele está Ele está ali Então vamos para cá E já vamos direto lá para o estacionamento Beleza, pessoal? Vamos lá Fechar aqui E Estacionamento Aí a gente já vai conseguir pegar uma chave Com esse macaco Só que a gente vai poder Vai ter que voltar aqui para pegar outra chave, gente Ó Passei aqui a cutscene Vamos ver se a gente vai dar de cara com ele em algum lugar Não estou vendo ele Ah Eu nunca mais vou falar que eu não estou vendo ele, gente Porque que lasqueira É só eu falar que eu vejo Quero ver não, gente Por favorzinho Lasqueira Do céu Ó A sinuca é aqui Mas eu vou logo colocar isso daqui no carro, tá? Eu não acho que ele deve estar aqui Então, ó Coloquei Vamos pegar a chavinha Chave amarela E já vamos colocar essa chave Ele está ali, ó A gente vem para cá Aqui não é Aqui não é É aqui que a gente vai pôr a chavinha E já vamos pegar A Outra Vamos pegar o taco, galera Tem que achar ele aqui Ai, meu pai do céu Estou com medo de dar de cara com ele Onde ele está aqui? Eu não estou vendo, gente Que que é isso, lasqueira? O taco é aqui? Gente, eu estou muito perdida no taco Era ali Tá O taco é perto da coisa amarela Eu vou ter que girar Porque ele deve estar vindo atrás E vamos lá Não está aqui ele Eu acho que o taco é na próxima sala, galera Mas vamos ver se ele está por aqui É aqui, né? É Tá, vamos ver Taco não está aqui Taco está aqui Pega o taco Vai, lasqueira Vai, lasqueira Gente, o que que é isso? Foi Vamos ver Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Estou vendo ele não, hein? Ai, paizinho do céu Meu deusinho Mãezinha Sempre que eu falo Estou vendo ele não É batata, galera Eu falo que não estou vendo Eu vejo Então eu vou falar Estou vendo ele sim, hein? Estou vendo ele sim Ele está por ali Só que não Vamos lá Vamos fechar Vamos no armazém Para a gente pegar a outra A última chave Então vamos lá, galpão Para a gente poder pegar a última chave Beleza, galera? Partiu Vamos ver se ele está aqui Está ali, está ali Está ali Mas não deu música Eita, gente Vai, vai, Renatinho Aqui Foi Vamos pegar a chave Peguei Vamos ver se ele está por aqui Ai, meu pai do céu Cadê esse menino? Cadê ele, gente? Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Ai, não vai dar para fechar Não acredito Ai, gente Aí é um esculhambo, né? Aí é um esculhambo Porque não vou conseguir fazer nada Estou com raiva Estou revolt Estou sim Porque estou pagando de nube Aqui para vocês Vamos pegar aqui A pé de cabra Vamos abrir aqui Vai lá Abra o portão Tem que fazer duas vezes Opa, não Cadê a chave, gente? Ai, meu pai A chave tinha caído aqui, né? Aqui, ó Vai, Renatinha Ele está ali, gente Só que eu acho que dá tempo, hein? Vamos lá Estacionamento Foi Vai Ai, gente Estou nervosa Estou nervosona Espero não dar de cara com ele Aqui não é Eu acho que é aqui, ó Eu acho que é aqui, galera É aqui Então vamos pegar aqui O jornal Fica falando sobre O Rod ter sido deixado Lá nas freiras, né? Aí fica falando Será que ele é uma farsa Ou será que ele é um milagre? É isso aí Será? Eu ouvi a voz dele Ele está ali Vamos dar a volta ali Esperar ele sair ali da van Para a gente poder ir para a fábrica Vamos ver Vamos ver Ele está ali ainda, gente Que eu estou vendo Ah, meu pai do céu É chato de doer Caramba Toma conta da sua vida Coisa chata Vamos lá, gente Já pegamos aqui, então O cartão de acesso E é agora Vamos para a fábrica Ajudar a Liz Gente, está cada vez mais difícil O Rod Meu pai, gente Passei aqui a cutscene E agora Vamos lá Abrir a primeira porta Com o cartão de acesso Que é aquela porta ali Fechou? Abrir Vamos ver se tem alguém Já está aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vai, vai Vai, 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 vai Foi Vou devolver aqui para a Liz Beleza Vou deixar aqui Que a gente não vai usar isso agora, galera Da outra vez eu fiquei perdida Fazer o que que eu faço Que isso e aquilo Eu vou pôr aqui Vou ligar para a Liz Não, vou ligar para o Mike E agora O Mike tem que consertar Essa arma daqui, galera E agora começa a sessão de dificuldade, né Vamos lá Vamos achar o lugar Que o Mike vai ter que colocar Essa arma, gente Vamos devagarzinho Eu não lembro se é aqui Não é aqui Ah! Ah, seu lascado! Não! Ai, gente Não acredito Está muito difícil Eu estou pensando em tentar No modo fantasma, né Aí é depois A gente faria No modo normal Galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Nos vemos No próximo game No próximo game No próximo game No próximo game No próximo game